A Ferrovia Berlim-Baghdá, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal, doando qualquer valor no site Vaquinha, ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. A discussão sobre o papel da ferrovia como fator contribuinte para a eclosão da guerra é bem complexa. Historiadores e analistas políticos que escreveram sobre essa questão logo após a guerra não possuíam registros diplomáticos, pois os documentos complexos do governo alemão só foram liberados entre 1922 e 1927 e os documentos britânicos entre 1926 e 1938. Alguns documentos russos foram divulgados, já os documentos italianos só foram publicados após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, havia historiadores que interpretaram os fatos de forma obscurecida e contaminada por suas próprias partidarizações, sejam política, linguagem e perspectivas contemporâneas. Os historiadores socialistas enfatizavam as rivalidades imperiais e os monopólios econômicos como a força motriz da guerra, como foi popularmente relatado com relação à ferrovia na época e em especial como revelado nos documentos diplomáticos russos. Independentemente da diplomacia, financiamento e acordos, a existência da ferrovia criaria uma ameaça ao domínio britânico sobre o comércio alemão, como teria dado à indústria alemã acesso ao petróleo e um porto no Golfo Pérsico. A importância do petróleo em oposição ao carvão como combustível foi reconhecida, pois poderia melhorar e muito o desempenho e a capacidade das marinhas rivais. A presença dos britânicos na região e a criação do Kuwait para bloquear o acesso de não-britânicos ao Golfo Pérsico mostrou definitivamente a importância estratégica da região. De forma mais esclarecedora, os britânicos perceberam que as ferrovias seriam próximas demais de seus campos de petróleo na Pérsia, emergindo preocupação que os turcos pudessem bloquear o fornecimento de petróleo vital para a marinha. Para alguns historiadores conservadores, a questão ferroviária foi muito inflamada antes de 1914, mas concordam que não foi uma causa da Primeira Guerra Mundial. Defendem que questões intratáveis de nacionalidade, na negação da autodeterminação a grupos minoritários, estavam entre as causas. Devido aos constantes embates sobre a ferrovia, um acordo foi firmado entre a Grã-Bretanha e o Império Otomano em 1913, ficando acertado que os ingleses não deveriam receber vantagens diferenciadas em nenhuma ferrovia na Turquia Asiática e dois representantes britânicos seriam admitidos na junta da Companhia Ferroviária de Bagdad, liderada por alguns bancos alemães e responsável pela administração da via. No entanto, a Primeira Guerra começou em 1º de agosto de 1914. Um dia depois, em 2 de agosto, o Tratado Secreto que estabeleceu a aliança otomano-alemã foi assinado, dando crédito à noção de que a questão não havia sido totalmente resolvida entre turcos, alemães e britânicos. De fato, a restrição do acesso da Alemanha à Mesopotâmia e ao seu petróleo, bem como a exclusão estratégica do acesso ferroviário ao Golfo Pérsico, foram reforçadas pela presença militar britânica durante a Primeira Guerra Mundial e depois pelo Tratado de Versalhes, pela remoção da pretensa estrada de ferro de Bagdad como propriedade alemã. Assim, as consequências potenciais para a rivalidade econômica anglo-germânica no petróleo e no comércio pela existência da ferrovia foram, em última instância, tratados pela propriedade e pelo controle direto, e não por acordo de papéis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto